Olá, bem-vindas, tudo bem? Minutos Mágicos aqui na Sociedade Comercial Seixantes. Porquê? Porque é dia do mágico. Gostam de cartas, brincam com cartas, jogam às cartas? Sim? Peixinhos. Sueca, solitário? Vou-lhe pedir que tire uma carta qualquer. E tira. Podes tirar. Alex, eu te digo, toques numa carta. Toca só numa. E tira. Vais mostrar a carta a todas as tuas colegas e para a câmera também. Assinar a carta na face. Não é na sua face, é na face da carta. Já aconteceu, uma senhora virou-se e estava toda arriscada, é verdade. Está? Pronto, ok. Ok. Sim. É isso. Está? Não mostra a carta. Mostra a carta assinada para a câmera, para que eles vejam também. Perfeito. Para já ela está num sítio muito fácil de encontrar. Portanto, está no topo. Eu vou partir, colocando assim a carta Algures, pelo meio do baralho. E vou tentar encontrar a carta... Escolheste. Concentrem-se na carta que ele escolheu. E vou tentar encontrar a sua carta sem tocar nas cartas. Controlando não só a sua carta, mas todo o baralho, apenas com a mente. Reparem. Agora. E temos a carta assinada pela Dulce. Três. Três. De paus. Assim. Tal. Uma carta só. Mas eu disse que ia tentar controlar não apenas uma carta, mas... O baralho... Completo. Obrigado. Ao ar. Assim.